Em Governador Valadares, a manobra de um motorista na BR-381 causou um grave acidente na altura do bairro Vitória. Dois automóveis seguiam no mesmo sentido quando um deles foi para o acostamento e cruzou a pista para entrar em uma estrada de acesso ao bairro. O motorista contou que não percebeu a aproximação do veículo de trás que bateu na lateral do carro dele e capotou na rodovia. O motorista do carro de cor branca contou que seguia sentido a Belo Horizonte, levando a mãe dele, de 96 anos, que tudo aconteceu muito rápido e que ele não teve tempo de desviar. A idosa foi socorrida pelo SAMU e levada para um hospital particular de Valadares. Os ocupantes do outro carro não tiveram ferimentos.